Me dá um cheiro de rosa Nessa avenida colorindo corações Vila cidade e ruas eu andei Procurei você, fiz um temporal Nessa ciranda rebolando o frevo Lutar que aguenta em pleno carnaval Vila cidade e ruas eu andei Procurei você, fiz um temporal Nessa ciranda rebolando o frevo Lutar que aguenta em pleno carnaval Olá, 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 oléna, dá-me um riso Pois ainda vivo atrás do seu amor Cantar rolando um verso nessa esquina Prometendo um beijo cheio de calor Pra queimar toda cidade como prova de amor E desatar a saudade num bater do tambor Pra queimar toda cidade como prova de amor E desatar a saudade num bater do tambor Me dá um cheiro de rosa, minha menina Me dá um beijo, uma prosa, minha buzina Me dá um riso, pois estou cantando Feliz festejando entre os fulhões Deus tantos anos de fulia e vida Nessa avenida colorindo corações Vila cidade e ruas eu andei Procurei você, fiz um temporal Nessa ciranda rebolando o frevo Lutar que aguenta em pleno carnaval Vila cidade e ruas eu andei Procurei você, fiz um temporal Nessa ciranda rebolando o frevo Lutar que aguenta em pleno carnaval Olá, 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 dá-me um riso Pois ainda vivo atrás do seu amor Cantar rolando um verso nessa esquina Prometendo um beijo cheio de calor Pra quem matou da cidade Como prova de amor E desatar a saudade num bater do tambor Pra quem matou da cidade Como prova de amor E desatar a saudade num bater do tambor E desatar a saudade num surrounding